Eu tive um amor, amor tão bonito Daqueles que matam com sabor e saudade Eu eixo um amor Tem coisa que a gente não esquece Mãe, você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor Mas hoje estou dançando Eu eixo um amor Tem coisa que a gente não esquece Mãe, você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor Mas hoje estou dançando Eu eixo um amor Tem coisa que a gente não esquece Mãe, você não merece Tanta dor Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor Fui rico de amor Mas hoje estou dançando Isso é Antônio Martins Pra todos humanos e apaixonados Quero mandar um alô pra galera de Jaguar e do Ceará Eu sou Jaguar e do Bando com maior orgulho Pra galera de Orois Feiticeiro Novo Floresta E a galera do Icó 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 E a galera do Icó